Bom dia meu povo, bom dia, agora são 6 e 25 da manhã, olha só, o dia está nascendo, olha só que bonito e eu estou aqui me preparando para ir para a faculdade, agora vou pegar um ônibus e vou para a aula eu estou gravando por eu te salvo 3 daily vlogs que vão ir ao ar segunda, terça e quarta da semana que vem muito provavelmente nesses dias, não sei que horário ainda porque tenho 7 curiosidades que é as 10 e meia da manhã então eu acho que os daily vlogs vão à noite ou à tardinha ou à tarde para o ar, mas eu vou ver e eu vou estar mostrando como foi o meu recomeço, a minha volta das férias na faculdade e eu nunca fiz faculdade de manhã, então hoje é o primeiro dia que eu vou ir de manhã espero que eu não morra, porque eu estou com muito sono eu dormi 4 horas, eu não consigo dormir cedo, então eu dormi bem pouco aqui está minha mala, minha mala não, minha câmera, meu case, sei lá o que me chama meu microfone, o hold tudo muito apertado aqui dentro estranho, minha carteira não posso esquecer, tá cheio de moeda, puta merda meus tic tacs, que eu comprei ontem, até é bonzinho esse tic tac, tormenta, sei lá o que que é bom, vou ter que correr senão eu vou perder o ônibus, que eu tenho que estar em 15 minutos no lugar onde ônibus passa, que é na praça e é isso galera, forte abraço e já volto hoje eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu vou gravar pro Fale Eduardo aqui, pro Fale Eduardo e lá pro Te Salvo, e vai ser um dia só, eu tenho que gravar dois vídeos num dia só que loucura hein, puxa vida pois é, eu tenho muita vergonha de gravar quando tem gente vendo mas como agora todo mundo está dormindo não tem ninguém na rua aí eu posso gravar e não vou ter vergonha, porque não tem ninguém vendo fica a dica isso que é a parte positiva vou estar vazia tem um cachorro ali e outro lá na frente e eu posso estar gravando aqui talvez tenha gente mas acho que não, vamos ver eu sou muito envergonhado pra fazer vídeo assim eu não sei eu pareço aquele youtuber que começou agora sendo que eu já faço vídeo há muito tempo mas é que eu penso que as pessoas que estão na rua devem pensar que eu sou uma bobada no caso tipo, que que aquele idiota tá tirando selfie infinitamente sendo que não é uma selfie, é um vídeo, é pior ainda aí fica estranho né mas, tem um cachorro ali, espero que ele não seja bravo ele tá fazendo xixi no posto deixei ui, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele tivemos uma conexão que me deu medo mas passou estamos todos bem obrigado como eu nunca estudei de manhã eu não faço ideia qual é a hora do ônibus eu perguntei pro motorista ontem de noite ele me falou que era 15 pra 7 mas ele não me pareceu muito, com muita certeza do que dizia ó, gatinho tem um gato ali vai dar pra mostrar triste e... então eu tô com medo de chegar ali e talvez nem passar o ônibus aqui onde eu tô indo buscar o ônibus na verdade não sou eu que busco ônibus né ele me busca e... e aí se eu não for na aula hoje eu vou ficar triste porque é o primeiro dia dessa cadeira aqui no Rio Grande do Sul a gente chama matéria de cadeira a gente faz assim ah, tô fazendo a matéria de português não a gente tá fazendo eu tô fazendo a cadeira de português não me pergunte porquê eu não faço ideia mas é cadeira o nome disso eu também acho esquisito ai vamos ver vamos ver se a gente pô, pior que não tem ninguém na parada meu Deus do céu me mandaram pra um lugar errado tenso não tem ninguém no lugar onde era pra ter gente tenso tem uma senhora indo pra lá será que ela tá indo pra faculdade? espero que sim esse caminhão que passou é o caminhão que tira o lixo automático aqui na cidade toda a nossa retirada de lixo é automatizada o que é muito interessante o primeiro passo no caminhão esvazia o lixo depois passa outro caminhão levanta os tonéis sei lá como eles chamam os lixos grandes esse mesmo sei lá como é cesto de lixo grande que tem espalhado pela cidade tem um lá mas essa câmera aqui não vai dar pra pegar daí então vamos lá resumindo primeiro passa um caminhão esvazia ele automaticamente encaixa levanta esvazia bota tudo dentro dele aí volta pro lugar aí vai embora esse caminhão que esvaziou pra ir pra outros lugares daqui a pouco passa esse que você viu agora ele levanta ele levanta ele tá fazendo isso ali mas tá longe então não vai lá ele levanta e lava o cesto o cesto vai pra dentro e é todo limpo automaticamente sem ter ninguém fazendo isso quer dizer tem um motorista né com os robôs ali mas é tudo automatizado praticamente legal né interessante temos tecnologia pelo incrível que pareça cidade pequena mas é tecnológica e aqui estamos no ônibus quase perdi porque ele para num lugar bem diferente do que eu já era acostumado mas no fim tudo deu certo confio meu filho o motorista eu não conheço quer outra parada mas pelo menos consegui pegar né não sei se não tá escuro tem luzinha mas eu não vou ligar e agora vamos lá para a universidade hoje a matéria a cadeira como eu disse é de português se eu não estou enganado e é um professor então vamos ver se vai ser bom olha um pouquinho da minha cidade você não conhece minha cidade é uma cidade pequena uma cidade com 40 mil 30 e poucos mil habitantes mas é uma cidade cheia de história São Pedro esteve aqui aqui é onde a gente vai passar agora nessa rua aqui aquela rua ali é uma rua histórica do país todo a primeira rua calçada do Rio Grande do Sul foi feita para o Dom Pedro aqui é a parada agora encheu toda aquela galera vai entrar aqui é pois é a parada é cheia minha parada lá é a primeira então então a minha parada de lá é melhor do que essa aqui e quanto mais para frente for mais cheio e as vezes você pode acabar ficando sem lugar porque simplesmente lota é triste mas é verdade meu povo olha que lugar bonito que nós estamos gente bonito né também acho olha aqui e nós estamos o que comendo o que pão de queijo no Eu Te Salvo que a gente está gravando três especiais dele vlogs para o Eu Te Salvo nós estávamos comendo chocolate lá com a óleo e agora aqui com vocês a gente está comendo salgadinho né uma comidinha salgada né um pão de queijo lá atrás tem obra então eu peço desculpa que o seu tiver que começar a gritar se você quiser saber como foi comer esse chocolate vai lá no Eu Te Salvo só que tem porém vocês são VIP então vocês estão vendo isso com antecedência o Eu Te Salvo só vai dar na terça-feira que vem o vídeo de hoje que vocês já estão vendo agora olha que bonito se você não sabe hoje é quinta-feira então provavelmente na sexta você já está vendo esse vídeo legal né isso é bonito mostra a paixão que eu tenho por vocês o senhor estou engolindo vocês moram no coração do Momozinho aham que delícia agora eu vou comentar Edu não fale de boca cheia e eu vou dizer tá bom acordar cedo não é legal agora são nove da manhã a gente tem aula de manhã pela primeira vez na história da universidade é o seguinte olha só não olha só tem que falar foi engraçado quando eu achei a Momozinho aqui na universidade eu no campus achei no campus ela estava numa alegria que eu nunca tinha visto sério a última vez que eu vi ela alegre desse jeito foi antes da gente começar a namorar mentira verdade ela estava numa alegria exalava a felicidade dois minutos depois ela falou ela estava assim já podendo ir para casa dormir eu vou explicar para você a minha teoria quando a gente acorda cedo não não faça isso nossa mais minha do que dela nossa olha tá bom ela rouba as minhas ideias eu roubo você também rouba as minhas ideias e diz que são tudo e eu tenho que achar a morte é o seguinte quando a gente está com sono o cérebro tenta suprir esse sono essa falta de energia com mais energia então a gente fica tipo numa completamente elétrico por 10 minutos tentando né se manter acordado tipo dobra a energia que tu tem é eu fico assim quando eu estou com sono eu fico muito elétrico eu acho que é uma função do corpo do corpo para não dormir porque se tu ficar relaxado tranquilo tu acaba dormindo porque tu está morrendo de sono eu fico bem idiota bem retardada é eu vi nós temos que voltar para a aula porque vai ter um trabalho alguma coisa de português ele vai dar um texto lá se dá o que ah português é terrível hoje é aula de português não sei se eu falei para vocês o pessoal do outro sábado então eu estou repetindo não é português é leitura e produção de texto 3 ou seja português leitura e produção de texto 3 ou seja português leitura com professor muito legal que a proposta não vai ser não vai ser nosso professor ele só está dando a loja a gente está muito triste sim o cara é muito gente boa como é o nome dele? carlos rené aires prof você está vendo esse vídeo falta para nós ah ontem o professor veio falar comigo disse que viu os vídeos que ele adorava manda um beijo um beijo professor querido não sei não mas eu sei mas não estou lembrando eu estou horrível professor você está vendo esse vídeo desculpa é que minha memória é muito ruim diz o nome da cadeira ele já fotografia fotografia iluminação 1 eu já estou na segunda eu acho ele me deu um também ele é muito gente boa e muito bom eu tinha uma foto no computador dele que quando ele abria lá meu deus era muito legal sério é uma foto muito legal ele é fotógrafo profissional show de bola assim ó perfeição perfeição nunca vi nenhum youtuber gravar de baixo para cima eu sou o único de baixo que grava assim ó esse vídeo vai ficar bem longo tá então eu peço desculpa para vocês é porque a gente resolveu falar bastante hoje até daqui a pouco mas olha que bonita essas flores aqui a proposta eu nunca dei flores para um luzinho só uma vez eu dei um trevo de três folhas ou quatro não me lembro e é com essa põe lá e é com essa paisagem e nós nos despedimos e o vídeo ainda vai ter muitas coisas não tem bola porque essa bobada fala até daqui a pouco olha o céu como tá bonito gente pelo amor de deus tá bonito né essa é a momozin desmontando equipamento só que o meu namorado é o Hulk deixa eu ver peraí segura a câmera aqui eu tenho que desligar eu quero fazer tenso eu nunca sei qual é o lado deixa que eu desligue não, não deu, deu já desligou segura aí faz salvar eu sei quando desligou porque aparece na tela amor não precisa me dizer noob desligou tudo? desligou agora é a hora de nos despedimos aqui né então agora vamos fechar o equipamento guardar equipamento ir pra casa eu ia almoçar com a momozin não vou mais porque eu fico muito sono a momozin também tá então ela também vai dormir todo mundo vai dormir então não dormir até as 6 não, mentira eu vou dormir até tu vai dormir até umas 3 no máximo no máximo quantas horas tu dormiu? tu conseguiu dormir cedo? umas 5 horas eu dormi eu dormi menos de 4 eu acho umas 4 no máximo então eu vou dormir eu vou dormir um pouco quando chegar em casa tipo assim até as 8 da noite não, mentira eu quero dormir tipo assim uma hora, uma hora e meia pra poder sentir sono de noite pra dormir porque eu tenho muito sono e eu tô tentando melhorar isso em mim gente mas tá buço coitadinho sério insônia não me incomodava antigamente agora me incomoda muito insônia eu até achava legal quando eu tinha insônia porque eu podia ficar vendo TV de madrugada né, Cartoon Network de madrugada só que agora a insônia me atrapalha muito porque no outro dia eu tenho que trabalhar eu tenho que acordar eu tenho que editar eu tenho que gravar eu tenho que trabalhar responder e-mails trabalhar sei lá fazendo qualquer coisa e aí eu não posso isso é muito triste muito triste gente agora conta uma coisa feliz eu amo vocês o que que saiu hoje o que que saiu hoje a meia-noite hoje a meia-noite vale lembrar que hoje é quinta-feira e toda sexta não, é o hoje deles no caso oi? a hoje deles o que que vai sair não faço ideia saiu pra meia-noite o vídeo tá do eu te conto é isso que eu quero falar quinta-feira toda quinta-feira quando passa da quinta-feira e vira sexta toda quinta-meia-noite entra vídeo novo no eu te conto youtube.com barra eu te conto ah não não tem URL personalizada o link tá na descrição porque a gente não ganhou o URL do YouTube ainda que absurdo aí fica youtube.com barra watch barra um dois três vinte e quatro e x aí a gente tem que passar o link pra vocês porque que absurdo o YouTube que decepção e é por isso que eu só vou dormir até as treze e não até as seis ela tem que trabalhar e eu também eu tenho que na verdade gravar e editar hoje coisa que eu duvido se eu gravar vai ser sobre o Sonic muito provavelmente e vocês vão ver daqui meia-hora se vocês forem no salvo daqui meia-hora e não tiver vídeo vocês já sabem o Eduardo morreu morreu na cama e dormiu dormiu demais agora eu tenho que ver se eu tenho dinheiro tem dá pra voltar pra casa gente vou poder pelo menos chegar em casa e pensar em editar tudo bem mas se eu vou editar e gravar acho que não acho que eu vou tirar umas férias hoje mas eu vou tentar daqui meia-hora no salvo vocês acessem lá e vejam esses dias eu lancei vídeo no Fala Eduardo às dez e meia que horror eu me liguei depois quando eu fui dormir que eu tinha aí eu deixei ah deixa pela primeira vez entrou às dez e meia sempre entra às dez no Fala Eduardo e às dez e meia eu te salvo mas né foi diferente e esse aqui vai entrar às dez esse vídeo entrou às dez na verdade e deixe seu comentário aí se você está assistindo às dez da manhã ou mais tarde tchau queridos forte abraço muito obrigado sucesso fui bate na lenda tchau 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 tchau